E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 13 horas e 15 minutos Hoje dia 1º de abril, não é abril, maio, 1º de maio de 2015 Estamos aqui na rodovia Regis Pittencutes, vamos subir a Serra do Azeite, município de Cajati No estado de São Paulo, que é um estado muito grande E aqui está indo para o sul, né? Nós pertencemos a um município aqui de Cajati Vou pegar essas curvinhas aqui perigosas, bem devagarinho Estou vazio, viu? Olha como é que está o asfalto aí Aqui é o Seas aqui, os caras deixam de verdura e não é fácil não, viu? Eu vi uma vez num filme e também eu acho que é um método muito interessante Que você vai fazer um teste com um cara de qualquer teste com um carro, caminhão, ônibus Você não precisa de plancheta, você não precisa de escrever nada O cara pega um copo de café, deixando um tantinho assim de um pouquinho menos de meio centímetro da borda Talvez um centímetro da borda, que seja um café quente Coloca aqui em cima da plataforma do painel, uma plataforma reta E manda o cara tocar E o cara vai Cara, parece ser esdrúxulo, né? Mas parece ser absurdo Mas através daquilo ali, você testa tudo, cara Tudo Analisa comigo Você testa o jeito que o cara arranca o carro Freada, curva, inclinação do veículo, velocidade, tudo E o cara coloca o café ali E fala, ó, não Toca o carro aí Não vai derrubar o meu café, hein? E pronto Você tem que ir Velocidade normal Cara, não tem teste melhor, velho Você testa Mudança de faixa rápida Como eu fiz agora Testa freagem Frenagem, né? Que fala É... Inclinação em curva Velocidade em curva Arrancada do veículo Parada do veículo Cara, não tem É um teste completo Bota um copo ali De café, água Será o que for O cara colocou um copo de café quente Pra ficar mais... Não vai... Mais é... Aterrorizante ainda Bem no meio das pernas do instrutor, né? Pra ficar mais aterrorizante ainda O... O teste Daí o cara Manda tocar Joga a plancheta lá pra trás E manda tocar Pronto Ali você vê a habilidade, cara Troca de marcha Tudo Engraçado, né? Mas é real Que sobeira Que sobeira Viu? Ah, se eu visse alguém dormindo agora eu ia ajudar Se bem a serrinha aqui Vai, a Serra do Cafézal hoje tava um inferno hoje pra descer Ah, velho, aí Já peguei bem pior, né? Mas é que... A constitucionária conseguiu Fazer merda ali Se eu tivesse deixado do jeito que fica Direto Não teria dado Se você tá fazendo Fazer faixa reversiva Aí fudeu os caras que estavam subindo Fudeu os caras que estavam descendo Porque A faixa reversiva Não era a serra toda Era só até uma altura Olha só, a retona lá, a Serra do Cafézal Olha o que acontece Quando chega lá que ela vai virar uma só Pronto Tava feita a merda de novo Só aumentou o tamanho da fila Ai, tristeza Não é fácil não Oh, rapaz Lembro que eu não tinha experiência Que fui tentar fazer um Fazer um afiche pra essa firma aí, ó Primor Queria tanto entrar, rapaz Quase deu certo Fiquei todo decepcionado Fui pra uma agência, né Eu não lembro o que foi que impediu, rapaz Não lembro o que que era Mas provavelmente é porque não tinha experiência, né Com carteira e tal Fiquei ansioso Fiquei ansioso Porque o cara Fui animado Fiz a entrevista com a psicóloga Chegar até Chegar a ser entrevistado pela psicóloga Falei, já 180% Porque eles não vão gastar com a psicóloga Pra fazer a entrevista Com quem não tem muita possibilidade Já corta o cara logo de cara Fiquei animado, rapaz Aí não deu certo Ih, Jesus, acho que foi fácil pra mim também Não foi fácil não Porque eu bati de portão Porque eu bati de portaria de empresa Na época não tinha internet Rapaz, era no pezão mesmo Tinha que ir de porta em porta Longe Pra entregar currículo Aí, nossa, isso foi demais, rapaz Mas ia, não desistia Onde tinha oportunidade Tava indo Procurava em jornal Ia no Cine, né Que é o Sistema Integrado Nacional de Emprego Mas a cidade tem Tal do Cine É Por indicação de amigos Alunos em jornal Onde tinha eu ia Ah, pedia experiência Com, sem experiência Aí, do mesmo jeito Tava lá E Não foi fácil não, viu Olha O que eu levei de portada na cara Mas é É de entender Porque é difícil, cara Como é que você vai largar um caminhão aí Carregado assim Corrindo Corrindo Seu cliente Você perdeu o cliente Perder tudo Por causa da pessoa Que não tem experiência É difícil Mas Não desiste Hoje Como eu tenho Bastante experiência Eu penso da seguinte forma Você tem que Fique mordendo pelas beiradas Tem que pegar alguma coisa Do que Você tem que fazer De tempo Pra conseguir Pelo mínimo Uns seis meses Experiência Na carteira Eu cansei de falar isso Nem que seja De motorista Entregador de pizza Entregador de 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 serragem Molhada Entregador de areia De tijolo Nem que você pague Pra trabalhar É como se fosse fazer um curso Às vezes você fazer o curso Lá Daquele curso alfabeto O pessoal vive perguntando pra mim Eu não sei como é que é aquilo lá Gente Eu não Não me enterei Daquilo lá Porque É uma coisa que não Eu não preciso Então eu não sei Tem gente que tá fazendo Mas eu não sei como é que funciona Eu sei que tem que pagar lá E também não é garantido emprego É um curso Eu fiz curso de móvel Fiz curso de Se vocês pensarem Eu fiz Eu tinha Mas não tinha experiência Até que Fui devagarinho Consegui pegar Eu achei que foi no ônibus Acho que foi Deixa eu ver O meu primeiro curso Ah, eu dormi Meu primeiro emprego Ah, não lembro Acho que foi com uma Kombi Na floricultura É, eu acho que era Se eu não me engano Era com a Kombi Mas tava lá Motorista Na carteira Sofria Mas se divertia Era engraçado Era legal Consegui a primeira experiência Com a Kombi Depois Eu acho que Fui no ônibus Trabalhei no ônibus Depois Depois fui pra carreta Trabalhei no ônibus Um ano no ônibus urbano Fui pra carreta Daí depois Eu voltei Fiquei mais Fiz também Saída Do caminhão Voltei fazer outras coisas Depois acabei pegando o ônibus De rodoviário Que é a catarinense Só que era contra a temporada Também Pouco tempo E depois Sempre trabalhei com carreta Claro Eu trabalhei pouca coisa Com truque Algumas coisinhas Entrego Com os amigos Coisas assim Mas não Não trabalhei muito com truque Não A maioria sempre foi só carreta Comecei direto com carreta Mas no começo não foi fácil não Viu Só fui pra caramba A dica é você pegar alguma coisa Do motorista Nem que seja uma Kombi Com qualquer coisa E depois Carimbar a cadeira Depois você vai pegando Pega um caminhãozinho maior Um pouquinho E vai pegar a diferença É uma dica E não desistir né Largar currículo Largar currículo Mandar currículo Pela internet E ficar em cima Telefonar Ligar Perguntar Essas coisas Valeu galera Um abraço Tamo terminando de subir a serra Do azeite Aqui no Cajatinho Mais dois segundos de vídeo Tchau pra vocês Ótima sexta-feira Ótimo feriado Ótimo domingo Não sei